Meu nome é Jessica, a experiência está sendo incrível colocar tudo o que a gente aprende em sala de aula em prática no Hackathon. É um evento bastante aprendizado para nós alunos. O evento está fantástico, assim como a Favag já tem um selo de qualidade nos seus eventos, esse está seguindo o mesmo padrão. Estrutura legal, pessoas engajadas, pessoas com pensamento fora da caixa. E eu tenho certeza que vai ser mais um evento que vai trazer bons frutos, não apenas para a Favag, mas para a região e para a cidade de Genalda.